A interpretação historicista da literatura apocalíptica e o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante e importante que está no cerne de toda a discussão da doutrina do juízo investigativo, que é o método historicista de interpretação profética em relação à literatura apocalíptica, especialmente em torno dos livros de Daniel e Apocalipse, tá bom? Não é possível super enfatizar a importância desta questão para a doutrina do juízo investigativo, ainda que esse vídeo também não tenha muito foco em explicar a doutrina do juízo. Estamos simplesmente, nos últimos dois ou três vídeos, contextualizando algumas questões de metodologia, de interpretação e etc., para contextualizar as convicções adventistas a partir de Daniel e Apocalipse em termos do juízo investigativo. Mas sem esse trabalho de base, fica um pouco complicado as pessoas entenderem por que nós pensamos como pensamos, inclusive também fica complicado elas entenderem por que existe essa ampla polêmica contra a doutrina do juízo investigativo. Porque outros cristãos de outras tradições interpretam a literatura apocalíptica não mais em moldes historicistas, mas em moldes de outras escolas de interpretação, como o preterismo, o futurismo ou o idealismo. Nós vamos falar brevemente sobre essas questões hoje com vocês, tá bom? Ok. Então assim, para a gente introduzir esta questão como um todo de maneira que fique didático e você compreenda a importância do assunto que estamos discutindo brevemente aqui. Eu gostaria de dizer para você que todo texto tem um contexto. Isso não é novidade, certo? Então quando você abre a sua Bíblia aqui no livro de Daniel, esse livro foi produzido dentro de um contexto. Inclusive se você vai até o capítulo 1, verso 1, o que você encontra ali? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. O livro estabelece o seu contexto histórico imediato em função da sua produção. Ele está contando a história do que aconteceu no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, quando Nabucodonosor invadiu a Judéia e Deus lhe entregou nas mãos o povo de Jerusalém, os utensílios do templo e etc. Isso não quer dizer que o livro foi escrito exatamente no ano aqui referido. Mas esse ano aqui referido deveria fazer sentido para a audiência original do livro de Daniel. É mais ou menos como, por exemplo, nós estamos no primeiro ano do reinado de Jair Bolsonaro no Brasil. Daqui uns cinco anos eu escrevo um livro falando Olha, aconteceu tal e tal coisa, e no primeiro ano do reinado do Bolsonaro, tal e tal e tal e tal. Daqui cinco anos as pessoas ainda vão lembrar quem é Jair Bolsonaro. Mas se eu escrever daqui dois mil e seiscentos anos, olha, quase três mil anos atrás existiu um rei chamado Jair Bolsonaro, provavelmente a relevância dessa questão como um todo aqui já vai ter desaparecido. Então o texto tem um contexto, a audiência inicial do livro, ao ler o que aconteceu no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, percebeu, opa, legal, esse cara está falando de um rei que eu conheço, já ouvi falar. Esse cara está falando de um tempo em que eu me lembro, olha o que aconteceu, interessante. Ah, então aquela guerra que teve foi Deus que entregou o povo na mão de Nabucodonosor. Bah, bacana, isso chama a atenção das pessoas para elas continuarem a ler do livro. E aí toda a trama do livro vai fazer referência, inclusive, depois, capítulo 2, ao segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Depois, lá no capítulo 5, vai se falar do rei Belsazar, já não é mais o rei Nabucodonosor. Depois, lá no capítulo 7, no primeiro ano do rei Belsazar aconteceu tal e tal coisa. Aí no capítulo 8, no terceiro ano do rei Belsazar. Capítulo 9, no primeiro ano do rei Dario, etc. E etc, ok? Então, veja, cada questão ali dentro do livro tem um contexto, existem referências históricas presentes, e isso é bastante interessante da gente perceber. Aí depois você vai para o livro do Apocalipse especificamente. Ali se fala de uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, e João fala de sete igrejas na Ásia. E depois ele fala que ele estava, no verso 9, exilado na ilha chamada de Pátimos. Hoje, talvez, você não tenha muita relevância a tais e tais informações, mas no momento em que a igreja estava nascendo, e João faz referência a sete igrejas na Ásia, de repente tinha ali 10, 30, 50 igrejas ali na Ásia, e João seleciona sete, e Deus escreve cartas, e Cristo escreve cartas para essas sete igrejas. Olha como que isso chamaria a atenção no contexto original, né? Bastante interessante. Olha, outra coisa, você sabe que Pátimos é uma prisão, uma ilha que levam lá os condenados? Ah, você não sabe, mas eles na época sabiam. Então, todo texto tem o seu contexto, e isso indica algumas coisas importantes. Para que um texto seja preservado, ele precisa ser considerado relevante. Imagine que Daniel e Apocalipse, há dois mil anos atrás, ou há dois mil e seiscentos anos atrás, começassem o seu livro falando, um dia virá um rei no Brasil, que vai ser colônia portuguesa em 2019, e o nome dele vai ser Jair Bolsonaro. Qual seria a relevância dessa informação para quem vive há dois mil e seiscentos anos atrás, ou há dois mil anos atrás? Nenhuma. Inclusive, esse papo seria considerado um papo de maluco, o que é colônia portuguesa, o que é Brasil, o que é Jair Bolsonaro? Quer dizer nada. São coisas muito longínquas no futuro. Não teria relevância nenhuma. Um livro não relevante é um livro não lido. Um livro não lido e não relevante é um livro não preservado. Um livro não preservado é um livro que você não vai encontrar na palavra de Deus. Tá bom? Então essas são questões óbvias que a gente precisa lembrar, pra gente entender uma questão que é no cerne da discussão da literatura apocalíptica. Como que você mantém uma relevância imediata de um livro, e como que você faz pra não perder essa relevância nos séculos ou milênios futuros? Então ó, Deus apareceu pra você e ele te mostrou coisas extraordinárias. Você precisa contar essa história de uma tal forma, que essa história seja relevante para as pessoas ao seu redor, pra que elas te ouçam e espalhem aquilo que você tá falando em nome de Deus, que Deus te mostrou e etc. Só que a sua tarefa não é meramente essa. A sua tarefa é que tal livro, ou tais revelações, ou tais questões, não percam a relevância daqui a dois mil anos. Daqui a dois mil e seiscentos anos. De fato, esse desafio é absolutamente extraordinário. Muito difícil você produzir uma obra tão relevante pro seu tempo e pra séculos e milênios no futuro. E uma das respostas para como que se faz isso é Seja inspirado por Deus. Dois, escreva em forma de imagens simbólicas. E aí as questões ficam extremamente interessantes. Quando Daniel, quando Apocalipse, descrevem questões políticas, sociais, religiosas, usando sonhos, visões, imagens extremamente interessantes e tal, eles captam a atenção, a imaginação, a curiosidade das pessoas do seu tempo e muito além do seu tempo. Então, essa é uma das razões pelas quais a literatura apocalíptica é uma literatura fantástica, simbólica, justamente para chamar a atenção da audiência inicial, para que essa audiência inicial dê crédito, valorize, copie e espalhe essa literatura. E aí, a partir da canonização, essa literatura vai sendo preservada e sendo preservada, as pessoas de muitos séculos e milênios depois que tais livros foram escritos, ainda conseguem enxergar relevância nas imagens políticas, sociais e religiosas através dos símbolos, tá bom? Tá fazendo sentido com clareza pra você? Beleza. Além disso, existe uma outra questão extremamente importante que a gente vai precisar trabalhar quando a gente for trabalhar o catolicismo romano dentro dessa história como um todo, que tem que ver com o fato de que os livros têm que ser escritos em linguagem simbólica para, de certa forma, esconder o seu sentido daqueles que podem, de alguma maneira, combater tais literaturas em função de estarem figuradas nela de forma negativa. Isso é extremamente interessante, tá? O livro do Apocalipse e o livro de Daniel trazem as imagens de um bicho de sete cabeças e dez chifres, porque se falar que a Igreja Romana, o Imperador Romano ou o Império Grego é o diabo, é o demônio, sei lá mais do quê, acho que eles vão ter problemas políticos além do que já vão ter, né? Pela própria essência e natureza da sua religião distintiva, no caso dos judeus em relação ao livro de Daniel e da religião cristã distintiva em relação aos romanos lá no livro do Apocalipse e etc. Lembra que o livro do Apocalipse foi escrito no momento em que a Igreja Cristã não era uma igreja oficial do Império Romano, havia um monte de perseguição ali e tal, etc. Então a literatura apocalíptica também trabalha as questões das simbologias para, de alguma maneira, se esconder um pouco em relação aos seus inimigos que vão poder, de alguma maneira, agora, não perceber exatamente do que os livros estão falando, inclusive vão ajudar na preservação e na divulgação dos livros, que a partir de um entendimento que o Espírito Santo trará no futuro, vai desmascarar a eles mesmos, né? Daniel e Apocalipse vão desmascarar a Igreja Romana e o Catolicismo Romano e o Império Romano, e a ironia, uma das grandes ironias da história, é que tais livros foram preservados, copiados e divulgados pelo Catolicismo Romano, pelo Império Romano, travestido de Cristianismo, que vai ajudar a preservar e espalhar tais textos de Daniel e Apocalipse. E, claro, eu já estou adiantando algumas questões para vocês, mas já é importante vocês irem entendendo esses contextos, até mesmo para vocês poderem melhor apreciar a literatura apocalíptica Daniel e Apocalipse, tá bom? Então, assim, quando a gente vai estudar literatura e um monte de coisas, o mundo da interpretação, a gente tem que sempre considerar esses tipos de contextos, os conteúdos e etc, e sempre pensar quem escreveu, para quem escreveu, qual foi a intenção do autor ao escrever, porque, de outra forma, a pessoa escreveu com uma intenção tal, você usa com uma intenção tal, e você distorce a intenção do livro para usar o livro para os seus propósitos particulares. E, muitas vezes, então, tira-se os textos do contexto para servirem de pretextos para a pregação de ideias particulares. É assim que, por exemplo, o próprio Reich de Adolf Hitler instigava a oração do Pai Nosso, e quando se lia, né, Venha o teu reino, Venha o Reich, era um ponto alto ali da leitura do Pai Nosso em relação ao nazismo. Agora, o texto que foi concebido para ser uma oração modelo de pessoas que amam a Deus e amam ao próximo, agora serve para fortalecer os ideais nazistas daqueles que vão matar sistematicamente pessoas em nome de ideias imbecis de arianismo e de raça superior e não sei mais o quê, tá? Dando um exemplo aí para vocês entenderem como que você se apropriar de textos e usar esses textos fora da intenção original do contexto original serve para todo tipo de absurdo, né? Isso é tudo bastante interessante. Então, para a gente evitar esse problema em relação a Daniel e Apocalipse, a gente precisa relembrar que, sim, esses textos têm autoria, têm intenção autoral, têm audiência original, têm um contexto original, e isso contextualiza as discussões sobre as escolas de interpretação da literatura apocalíptica, tá bom? Aí o que acontece, pessoal? Bom, uma primeira questão mais lógica e bem interessante desta questão que eu estou trazendo para vocês é ler o livro no seu contexto original, colocando todo o seu conteúdo, toda a sua relevância, toda a sua interpretação no contexto original. Então, se Daniel escreveu o seu livro 600 anos antes de Cristo, além dos debates se foi assim de fato ou se o livro foi escrito posteriormente, se o livro é pseudonímico ou não, é um monte de discussões nesse tipo de questão. Mas vamos lá, vamos superar essas discussões e vamos afirmar que Daniel escreveu o seu livro 600 anos antes de Cristo. Onde é e quando é que esse livro é de fato relevante? 600 anos antes de Cristo. Ezequiel, nós estamos a 2.600 anos após a escrita desse livro. Esse livro já perdeu a sua relevância. Pelo menos em grandes sentidos e em grande medida. O que importa é, há 600 anos atrás, as imagens do chifre pequeno, ou do sonho de Nabucodonosor, ou da fornalha ardente, ou, enfim, do anjo Gabriel, ou da ressurreição, lá do, enfim, do profeta Daniel, ou sei lá do que, era relevante há 600 anos antes de Cristo. Hoje, já passou 2.600 anos, Daniel não ressuscitou ainda, pelo menos se ressuscitou, não apareceu pra gente, né? Já faz 2.600 anos que esse livro aqui foi escrito, e se tem alguém que foi chifrado no passado em relação ao chifre pequeno que se tornou grande, meus pêsames para o casal envolvido. E coisas desse tipo, perdeu a relevância. Ah, Apocalipse foi escrito há 2.000 anos atrás. Já tá bem mais jovem esse livro, né? 600 anos mais jovem. Mas aí é isso, lá o imperador romano mandou prender o nosso amigo João na ilha de Pátimos, hoje em dia, já a ilha de Pátimos virou lugar turístico, não é mais prisão, já não evoca mais certos sentimentos, apreensões em relação à perseguição do cristianismo, que agora é a religião oficial de mais de um bilhão e sei quantos milhões de pessoas no mundo. Então, perdeu a relevância, entende? E aí um pouco da escola do preterista, né? E aí tem inúmeras discussões, o preterismo, o preterismo parcial, enfim. Seja como for, o livro tem o seu sentido autoral, desejo do autor é falar com a sua audiência imediata. Esses livros não estão preocupados com o que vai vir 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 séculos depois da sua produção, tá bom? Bom, entretanto, como esses livros são preservados e canonizados naquilo que consideramos a palavra de Deus para os homens, é muito complicado você pegar esses livros e dizer, olha, a relevância desses livros está em um período curto de poucas décadas ou poucos séculos a partir da sua audiência original, e fora disso, passou, entendeu? Enfim, as próprias noções de que a Bíblia é a palavra de Deus impedem um pouco esse tipo de conclusões. Inclusive, dentro desse ponto, não é surpreendente que exegeses crítico-históricas tenham tendência de ser preteristas ou de explorar certas faces do preterismo justamente para dizer, tá vendo? Isso não é a palavra de Deus para você hoje, o idiota. Isso aqui é lá para séculos no passado se você não tem nada a ver com isso, tá bom? Basicamente, é mais ou menos esse tipo de consideração. Inclusive, isso tem inúmeras considerações sobre o Novo Testamento de uma forma mais ampla. Paulo escreveu para Timóteo, tá? Não foi para você, Ezequiel. Paulo escreveu para Tito, tá? Inclusive, tem muita dúvida se Paulo escreveu para Timóteo ou para Tito, ou para os Efésios ou para os Colossenses dentro das exegeses crítico-históricas aí. Enfim, além das discussões, dessas polêmicas em função desses entendimentos preteristas, histórico-críticos e tal, existe um braço dentro do cristianismo que considera que tais literaturas, apesar de terem o contexto no momento inicial da sua produção, mantém a sua relevância por toda a história, até porque apontam para o fim da história. Então, virá um reino de Deus, virá uma segunda vinda de Cristo. Então, enquanto o reino de Deus ou a segunda vinda de Cristo não se concretizam, esses livros têm que ser lidos, inclusive de forma relevante, durante toda a história. E aí é um pouco das convicções por detrás do historicismo. O historicismo não nega que essas coisas tenham um contexto, uma relevância imediata para as audiências originais dos livros, mas aponta para a necessidade desses livros serem relevantes durante toda a história e até o futuro. Agora, essa questão de que os livros também fazem referência ao futuro cria uma terceira escola. Então, Daniel e Apocalipse foram escritos no passado, mas com vistas ao que vai acontecer no futuro. E aí toda a escola futurista tentam enxergar nas imagens, nos símbolos, nas questões de Daniel e Apocalipse, questões que ainda estão no futuro, não na história ou no passado. Então, é lá no futuro que as duas testemunhas vão ser mortas, que a marca da besta vai surgir, que o cordeiro vai ser entronizado, que o anticristo vai fazer isso e aquilo, que o chifre pequeno vai não sei o quê, coisas assim, entendeu? Vai aplicando essas imagens para questões sempre futuras. E o futuro nunca chega, então o cumprimento dos livros aparentemente nunca chega e sempre está num futuro mais ou menos médio-longo prazo. Alguém pode até pensar que está num futuro curto prazo, mas, no final das contas, esse curto prazo vai sempre se estendendo, porque Jesus não voltou ainda, o reino de Deus não veio ainda. É tudo bastante interessante. E, em função de tudo isso, existe também uma reação a essas questões temporais, que é a escola idealista, que vai dizer, gente, para de viajar, parem de querer aplicar essas coisas para a história passada, presente ou futura, ou durante toda a história, e tentem entender que isso tudo é meramente simbologia para falar da luta do bem contra o mal. Então, aquilo que é a besta de sete cabeças e dez chifres lá no passado foi entendido de uma forma, e hoje você pode entender que isso aqui é o seu chefe com um penteado muito esquisito, tá bom? Que está te perseguindo porque você guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Enfim, entende? O idealismo, ele sai dessas questões históricas e ele trabalha as questões como símbolos e tal, enfim, alguma coisa assim, um pouco mais trabalhando com os princípios da luta entre o bem e o mal, e aí isso tem relevância durante todo o tempo porque nada disso fala de história nenhuma, de tempo nenhum, e tudo isso são meros arquétipos de luta de bem contra o mal, e bestas e falsa adoração, e Deus e a verdadeira adoração, e no final você, por favor, escolha adorar a Deus verdadeiro e não a besta falsa e pronto. Enfim, não fique muito preso à literalidade que você vai viver numa cidade de ouro puro com um rio da água da vida, para com isso, isso aí é símbolos e metáforas e questões aí mitológicas e não sei mais o quê. Aí, claro, dentro dessas escolas todas, preterismo, historicismo, futurismo e idealismo, existem inúmeras discordâncias internas entre proponentes dessas histórias, existem pressupostos mais, vamos chamar de fundamentalistas e outros mais relativistas, nas quatro escolas, existem pessoas mais firmes que consideram a Bíblia a palavra de Deus, existem outras que têm reservas em relação a isso, tem alguns que acham que esses livros são extremamente relevantes para todo mundo o tempo todo, e tem outros que acham que não, que a relevância desses livros está grandemente diminuída em função, inclusive, de que as suas próprias imagens não se cumpriram, os leitores do Apocalipse achavam que Jesus estava às portas, que a besta já era o Império Romano, que Jesus já ia voltar imediatamente, não cabe dois mil anos de história aqui para esperar Jesus voltar, então tudo isso é meramente o quê? Fantasia dos cristãos para tentar explicar o que aconteceu lá com eles, eles ficaram muito decepcionados que Cristo morreu, inventaram a ressurreição, e aí inventaram que você vai morar no paraíso, tudo isso é besteira, enfim. Então, dentro dessas escolas todas, existem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de convicções e pressupostos e métodos de exegese, de hermenêutica, de leitura, por isso trabalhar essas questões estão um pouco além do escopo desta série que já está relativamente extensa, mas é bom que vocês saibam mais ou menos de tais e tais questões. Aí é o seguinte, percebam uma coisa, eu não estou fundamentando essas discussões nos textos de Daniel e Apocalipse, mas eu tenho um vídeo na internet que faz isso, onde eu falo dos métodos de interpretação, um pouco mais de referência aos textos bíblicos de Daniel e Apocalipse. Então, se você se interessou pelo assunto, acessa o link na descrição deste vídeo, esse vídeo ao qual eu estou me referindo é o vídeo 3 da minha série sobre Daniel e Apocalipse, falando dos métodos de interpretação, e aí vai ficar o link na descrição se você quiser se aprofundar. Mas, para não deixar você sem nenhuma consideração além em relação àquilo que é a base da doutrina do juiz investigativo, que é o método historicista, eu vou fazer algumas afirmações para vocês, sem embasar muito, sem explicar muito, mas para que vocês entendam as convicções básicas em torno do historicismo, que, em resumo, são as seguintes. Na visão historicista, os livros de Daniel, por completo, são relevantes em todos os pontos da história. não existe a ideia de que esses livros são relevantes no passado, mas não no presente, ou não no futuro, ou são mais relevantes no presente do que no passado, ou mais relevantes no futuro do que no passado ou no presente. Não. O livro, os livros, né, Daniel e Apocalipse, são igualmente relevantes por toda a história. Entretanto, alguns pontos do livro, algumas profecias, algumas imagens, algumas cenas, se referem a determinado momento na história, e não a história por completo. Vamos tentar pegar, assim, um exemplo. As sete igrejas, são sete igrejas que existiam no então presente do momento em que Apocalipse foi escrito. E, da nossa perspectiva, as sete igrejas são passado. Fechou? A marca da besta aponta para um futuro onde será proibido comprar ou vender. É futuro. Então, as sete igrejas ou a marca da besta têm uma maior relevância e um maior cumprimento no passado ou no futuro, mas os princípios por detrás do que está dito para as sete igrejas ou na marca da besta é relevante na história toda. Quando João escreveu o Apocalipse e falou da marca da besta, os cristãos viram relevância no que estava sendo dito. Ah, mas eles não conheciam um computador, chip, blockchain, bitcoin, que vai ser a marca da besta tecnológica do futuro. Sim, mas na cabeça deles já poderia haver algum sistema de cerceamento de liberdade de comprar ou vender da parte do Império Romano em função da sua amplitude, da sua presença, da sua força política, econômica, e enfim, ou seja, era relevante a ideia da marca da besta ali para eles também. E se a marca da besta é futuro, é passado, é presente e tal, etc., é uma discussão interessante. E qual seria a aplicação no passado? Qual seria a aplicação na história? Qual é a aplicação do futuro? Isso tudo, de fato, é um pouco complicado, né? Quem tem entendimento que calcule o número, a marca da besta, seja como for, é interessante vocês perceberem isso. O livro todo é relevante a história toda, mas alguns pontos são mais relevantes em algum momento do que outro, porque algumas dessas cenas, algumas dessas questões, se referem a um tempo determinado na história e não a todos os tempos. Não tem marca da besta o tempo todo. A marca da besta é algo que se cumpriu ou está se cumprindo ou vai se cumprir em determinado momento e contexto, e somente se aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, é que nós vamos ter uma maior clareza para identificar a sua real natureza, a sua real expressão histórica, e essa é uma discussão extremamente interessante, tá? Agora sim, também é importante você saber, para a gente terminar o nosso vídeo, que todas as escolas têm as suas forças e as suas fraquezas, e o historicismo não é diferente. O historicismo tem uma força muito interessante, que é de preservar Daniel e Apocalipse como palavra de Deus relevante durante toda a história. Isso é muito importante dentro do paradigma de que esses livros são palavra de Deus. Então não é assim, isso é relevante para 600 a.C. ou 2.000 anos atrás e acabou. Não tem mais nada, né? Não tem nenhuma relevância maior, tipo, numa mentalidade bem radical do preterismo, tá? Inclusive, é por isso que alguns tentam ser preteristas radicais, para interpretar tudo em termos preteristas, mas ainda não negar uma certa relevância, enfim, dos textos no seu futuro, para os quais eles não são tão relevantes assim. É interessante a discussão. Agora, também é legal você saber a fraqueza do historicismo. O historicismo tem uma fraqueza difícil de resolver, que inclusive está no cerne do abandono do historicismo de forma ampla, enfim, na academia protestante de uma forma geral, que é a dificuldade de aplicar questões específicas históricas às imagens e símbolos apocalípticos, tá? A besta que sai do mar, e aí? É Nero, é a Igreja Católica, é o anticristo do futuro, é a ONU, é o Lula e a Dilma, inclusive uma vez eu estava pregando sobre isso, e eu estava falando assim, né? Que se o livro do Apocalipse dissesse que a besta tem dez chifres e nove dedos, aí nós saberíamos que é o Lula, né? Eu estou com dificuldade de fazer nove aqui. Aí é o Lula, né? Brincadeira, Lula livre, viu, pessoal? Paz e amor aí pra vocês. Enfim, mas é isso, porque é difícil você fazer as aplicações de um momento histórico específico a um contexto apocalíptico, e aí se alguém disser pra você que Apocalipse 11 é a Revolução Francesa, você acredita? Hum, complicado, né? E aí, claro, vai ter quem vai dizer isso, vai ter quem vai dizer que não. E por detrás dessas discordâncias, se sim ou não, é que estão as batalhas entre os pressupostos, as metodologias, as hermenêuticas, as exegeses das escolas diferentes. Isso coloca diante de nós um grande desafio interpretativo, seja como for, dentro deste amplo quadro e deste amplo desafio, o Adventismo do Sétimo Dia está do lado historicista da força, apesar das dificuldades do historicismo, e a doutrina do juízo investigativo em grande medida é fruto do historicismo, tá bom? E aí, isso talvez vá ficar mais claro para vocês à medida que a gente vá desenrolando um pouco tais e tais questões a partir do estudo da literatura apocalíptica, livro de Daniel e o livro de Apocalipse, tá bom? Então, mantenha-se atento, o assunto é muito interessante, e eu espero que ao final desta jornada você consiga compreender as principais questões que estão na base da convicção Adventista sobre a famosa e complexa discussão do juízo investigativo.